Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Há quase dois anos atrás eu fiz um vídeo explicando se o Android era Linux ou não. Parece que não adiantou. Passou o tempo e as pessoas continuam afirmando a mesma coisa, que o Android não é Linux. Pessoas chegam a escrever artigos cheios de razões ideológicas e filosofias com essa afirmação, e até portais grandes como o TecMundo. Então galera, nesse vídeo eu não vou narrar a história do Android, porque já teve quem me pediu autorização para usar o meu vídeo que eu fiz explicando sobre o Android, e eu não me lembro quem foi, eu perdi o link de referência, eu lembro de ter assistido o vídeo e não salvei. Se você estiver assistindo, comente aqui nesse vídeo, vamos compartilhar esse vídeo. E tem um vídeo também do Hiker Linux, que ele debateu sobre se o Android é Linux ou não. Eu já tenho um vídeo explicando se o Android é Linux ou não. E para complementar, eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para mostrar as partes internas do Android, pelo menos uma parte delas, tá bom? Então vamos lá. A Bionic é a biblioteca C principal do Android, ele não usa Agile BC. A Bionic não foi feita do zero, algumas partes dessa biblioteca vieram das bibliotecas do OpenBSD e do FreeBSD. Pela Bionic está sob licença BSD, a Bionic age como uma camada entre os programas proprietários e os programas livres e de código aberto, assim como a MIT que permite gerar binários linkados dinâmica ou estaticamente de ambos os lados, sejam eles livres, código aberto ou proprietário. Enquanto que a Agile BC, devido a sua licença, só permite linkar programas proprietários de forma dinâmica e não estática. Isso para mim é uma perda de liberdade. Mas o motivo para terem criado a Bionic é o fato de que Agile BC não é otimizada e conter muitos bugs. Fiquem achando que é só o Windows que tem bugs, tá? E para os defensores de GNU que acham que essa é a única característica que o Android tem de diferente de outras distribuições, e acham que todo o resto do Android é tudo ferramenta GNU, então vamos mais algumas características do Android. Já mencionei aqui, o Toybox passou a ser o principal interpretador de comandos do Android a partir da versão Marshmallow. Tentaram o Toolbox, mas como ele é um pouco zoado, então mantiveram o Busybox até que chegaram a usar o Toybox. Se quiser saber mais sobre o Toybox, link na descrição. Rob Landley, o criador do Toybox, já inclusive até participou aqui do canal. Obrigado mesmo, viu Rob? Seu Render Script é compilado no CLANG, seja a forma que você quiser chamar. O Ninja Build, que já teve vídeo aqui no canal, e o Google Cat, são utilizados no lugar do GNUM Make. O Dovc, como uma oposição à máquina virtual do Java, que inclusive usa seu próprio bytecode ao invés do bytecode do Java. Exceto pelo Kernel e os seus patches, que estão sob licença GPL versão 2 e somente 2 e nada de frescura de 2 Plus ou 3, todos os programas no UserSpace do Android estão sob licença Apache, porque o Google possui uma política de não utilizar programas sob GPL no UserSpace do Android. Inclusive eles desencorajam o uso da GPL, né? Liberdade também diz respeito à escolha. O Google não quer saber de GPL, somente no Kernel, no Kernel Space e acabou. Aliás, o que torna o Android diferente das demais distribuições é exatamente o seu UserSpace. Essa é a maior diferença entre as distribuições Linux e o Android, não seu Kernel. E é por esse motivo que não conseguimos rodar os programas do Android nativamente nas distribuições. Tem até artigos no blog que mostram que, depois que avisaram que o Kernel LTS ia ter suporte até por 6 anos, eles mesmos falaram que isso ia beneficiar o Android. Ah, mas o Kernel do Android é modificado. O Kernel das distribuições também. Grande argumento esse, viu? Seu Kernel é modificado para se adequar às ferramentas que eu citei. Só que façam o seguinte, baixem o Kernel, descompactem ele e mandem configurar e dê uma olhadinha lá dentro. E mesmo se o Kernel do Android fosse tão modificado como muita gente afirma, ele nem deixaria de ser Linux. Assim como o próprio ForteOS da Fortinet nem deixa de ser Linux. Aproveitando para os que acham que Android é proprietário, fica aqui o áudio da entrevista do Rob Landley, onde ele explica sobre o problema do Android. Can I just ask you about Android? Um, one of the big problems that I see with Android is the increasing proprietorization, if that's a word, um, of it. Whereas it used to be AOSP with a few proprietary bits, now you're getting that proprietary creep where it's very difficult to use almost any apps without the proprietary Google Play services and stuff. Yep. Surely that is a big problem in terms of trying to have a proper free software operating system that can rebuild itself. Well, there's two or three things going on here. One of them is that phones are not sold directly to consumers. Phones are sold through phone companies. And T-Mobile is the least bad in this regard, as far as I can tell. But they're still, you know, Verizon, AT&T, Sprint, they want you to be captive to them. So you can't buy a phone and then the next day, you know, pick your phone provider. So because these phones are sold through phone vendors, a lot of, you know, through bundled with network service without which they're, you know, borderline useless, there's a lot of code that comes from phone companies that the phone companies have learned to try to push it upstream into Android, but it's fairly terrible code. The Android developers pretty much have their hands full drinking from a fire hose of a half dozen phone companies sending them code they don't really want, but have to integrate to keep their largest customers happy. And what they've done to fight back a bit is they've created some code that they control that the phone companies can't arbitrarily remove. The phone companies were removing features like wireless tethering, where you could take your cellular connection and export it to your laptop through the wireless connection. That's built into Android. Most of the phone companies disabled that. And if they re-enabled it, they charged extra for it and did bandwidth caps where you can, you know, with T-Mobile, I can only do four gigs a month on that before it cuts me off. You know, that's not in base Android, that's not something Google did, that's something the phone company did. And consumers are getting caught in the crossfire between Google and the various phone companies. So that's part of what's going on. Então finalizo aqui com a afirmação, onde já até escreveram um artigo, Android não é Linux. E depois brotou outro dizendo que é uma afirmação chula considerar os usuários de Android como os usuários de Linux. E ainda afirmar que não conta Linux ter jogos devido ao Android. Então aqui está a minha afirmação, o Android é sim Linux. Assim como também o Meagle, o Teasing da Intel, o Fire OS do Kindle e o antigo Firefox OS que ainda está em atividade em alguns equipamentos. E usuários de Android são sim usuários de Linux. Não existe uma pré-definição do que é usuário de Linux ou não. Se você utiliza um roteador que roda Linux, você é um usuário de Linux, porque você está fazendo uso de Linux. Assim como você que está assistindo esse vídeo porque ele está em um servidor Linux, que você está fazendo uso. O fato de ter jogos no Android se torna vantagem, na verdade. É mais fácil portar jogos e programas do Android para as distribuições convencionais do que programas do Windows para Linux e vice-versa, inclusive o que já aconteceu. Então vou finalizar aqui, tá galera? Isso aqui é a minha fala a respeito das partes internas do Android. Nada de ficar achando que o Android não é Linux só porque não usa as ferramentas GNU. Se não hopar em Linux acaba não sendo, e outras distribuições também não. Quer dizer que a hora que a gente deixar de usar as ferramentas GNU, que é o que vai acontecer, a gente deixa de ter Linux, é isso? Então é isso, um abraço e falou. Um, onde, of course, Android é a Linux distribuição. Um, onde, of course, Android é? Um, onde, of course, Android é? Um, onde, of course, Android é? Obrigado.